O que é o Guilherminho? E depois vieram os guardas e ele estava cheio de medo, coitado, e pediu-los para deixarem, para deixarem, para os irmãos que eram muito maus, para fugirem, eu não sabia deles, e depois ele queria ir para o Egito. Mas estava no monte, os irmãos caminharam, foram para o Egito, deixaram outro bachão, ali no monte, e ele depois ficou só à noite, e à noite viu uma luz lá ao longe, e dirigiu-se para a luz. E quem havia de estar lá? Uma velhinha, que era a avó dele. Pronto, ele ficou lá, já não foi para mais sítio nenhum, mas os irmãos também não quiseram saber dele, foram para o Egito.